Na ANEEL, conhecimento tem caminho certo. O SEDOC, Centro de Documentação da Agência. No SEDOC, você encontra um grande acervo sobre o setor elétrico. São milhares de obras produzidas dentro e fora da ANEEL, como periódicos, trabalhos acadêmicos, legislações e estudos de inventário. Todo esse material está disponível para a sociedade na Biblioteca Virtual da ANEEL. Acesse a Biblioteca do SEDOC dentro do site da ANEEL e consulte a base de informações utilizando os três tipos de pesquisa consultar legislação, consultar acervo e busca combinada. Há também os Atos do Dia, publicados no Diário Oficial da União. Para mais informações, acesse o SEDOC da ANEEL também pelo e-mail sedoc.aneel.gov.br ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.